Música Muito obrigado, bom dia a todos. O Observatório do Clima, para aqueles que ainda não conhecem, é uma rede formada aqui no Brasil em 2002, sempre teve por objetivo justamente fomentar o debate sobre como o Brasil se coloca frente ao desafio das mudanças climáticas, tanto do ponto de vista da mitigação, como dos desafios de adaptação, já que hoje a gente já enfrenta impactos do aquecimento global. E apenas para dar, ou talvez ilustrar, o tamanho do desafio, algo do que nos une aqui, vale a pena trazer alguns números, trazer um choque de realidade, para nos dar conta do tamanho do desafio. Um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, na verdade um atlas de desastres naturais no Brasil, que avalia registros de desastres naturais no período de 1991 até 2012, chega à conclusão de que naquele período de 23 anos, 22 anos, nós tivemos entre 126 e 127 milhões de brasileiros afetados, desastres naturais, em decorrência de um clima mais extremo, de um clima mais hostil. Na década, nos últimos dez anos daquele período, entre 2003 e 2012, o número de registros diários de eventos climáticos extremos, ou de municípios em situação de emergência ou calamidade pública, eram oito por dia ao longo daquela década. Entre janeiro deste ano e este momento, até 12 de junho, que é o último dado da Defesa Civil, de registros da Defesa Civil, nós tivemos no Brasil 1.054 municípios que entraram em situação de emergência ou calamidade pública em função de um clima extremo. A gente poderia falar aqui da crise hídrica aqui do Sudeste, a seca que se alastra por alguns anos no Nordeste, enquanto que municípios da costa do Nordeste passam por situação severa de chuvas. Nós temos enchentes atingindo agora o norte do Brasil, dezenas de municípios e centenas de milhares de pessoas sendo afetadas por grandes enchentes. De uma certa forma, o que a gente está fazendo aqui é unir diferentes, em torno de uma mesa, para pensar como o Brasil enfrenta este desafio e transformando esse imenso limão, esse imenso limão numa grande limonada, transformando aquilo que são as nossas vantagens comparativas em vantagens competitivas, fazendo com que o potencial que a gente tem em florestas e agriculturas, aliado a uma visão de desenvolvimento de baixo carbono, trazer mudanças climáticas de uma vez por todas para a agenda de desenvolvimento do país, nos leve a não só lidar com o desafio das mudanças climáticas, como também nos beneficiarmos, porque cada vez mais fica claro do que enfrentar as mudanças climáticas não é questão de sobrevivência da sociedade, das pessoas, importante para a qualidade de vida das pessoas. É mais e mais uma questão também de sobrevivência e de inserção estratégica de países e das empresas neste momento em que o clima está cada vez mais hostil. É um privilégio estar aqui com todos vocês, foi um privilégio desde o início participar desse diálogo e vamos em frente. O trabalho começa agora. Amém. Amém.